O campeonato virtual de futebol aconteceu em uma sala de cinema do Caxias Shopping Center. Marcos Xavier é um dos competidores inscritos. Amante de jogos virtuais, o rapaz estava otimista. Tem muitos jogadores, como você viu, muita gente que joga em casa. E Caxias está precisando de um esporte virtual, que já no mundo todo, o FIFA e o PES, torneio de futebol, é bem atual. A galera joga muito nas cidades grandes e Caxias está começando essa modalidade aqui e está sendo muito legal. Tássio e André participaram pela primeira vez de uma competição nesse nível. Os dois revelaram algumas técnicas para conseguir um bom resultado. Para mim é questão de estar concentrado ali, saber jogar e principalmente ter sorte, que não basta saber só jogar. Pode ser o melhor, mas se tu não tiver sorte, tu não ganha. Se faltasse, na hora que tu fizer um golo e faltar uma sorte, aí já era. É ficar tranquilo e ter sorte, como ele falou. E escolher um bom time. Qual é a modalidade que você escolheu de jogo? É FIFA ou PS? A minha é FIFA, que eu gosto mais. A premiação para os vencedores é feita com um percentual do que for arrecadado com as inscrições. 26 pessoas se inscreveram nesta edição do campeonato virtual. O evento foi organizado pelo grupo Amigos do Game. A organização aposta no crescimento desse tipo de evento na cidade. Sucesso absoluto do campeonato, do torneio. O pessoal do shopping, a gente tem que agradecer. O pessoal da TV Sinal Verde, que apoiou desde o início a nossa iniciativa. E aos participantes, que nós somos amigos. O grupo é chamado Amigos do Game. E esse é o primeiro, assim, dessa magnitude de muitos. Nós fizemos outros, mas foi de modo pequeno, com 10 pessoas, com 8 pessoas. Só mais para reunir, para jogar em grupo. E esse é o primeiro, assim, dessa magnitude de muitos.